Acharam um jogo perdido em Flash que esconde um segredo bizarro. Bom, galera, estamos prestes a dar uma conferida aqui num game chamado Lace's Wardrobe, também traduzido aí para o guarda-roupa de Lace. Pois é, galera, aparentemente esse aqui se trata de um jogo perdido em Flash lá do ano de 2006 que foi recentemente reencontrado aí pelo canal chamado Ghost Tundra. E bom, esse jogo aqui permaneceu perdido durante muitos anos por um motivo. E é exatamente isso que a gente está prestes a descobrir agora. Muito que bem, eu imagino que alguns de vocês devam estar se sentindo um pouco nostálgicos olhando essa tela de início aqui do game, assim como eu também, porque afinal de contas quem viveu lá a época de 2006, 2005, enfim, tenho certeza que já se deparou com muito jogo nessa pegada aqui de Lace's Wardrobe, tá? Mas, aparentemente, as coisas não são o que parecem, tá? Bom, temos aqui a tela de início bem bonitinha, toda rosa, toda colorida, com a personagem protagonista, que no caso é a Lace, que parece a Hatsune Miku depois de 47 horas seguidas de balada. Enfim, bom, vamos começar isso aqui então, tá? Lembrando que eu estou vendo uma gameplay aqui, eu não estou julgando o jogo em si porque o jogo está perdido e só foi disponibilizado pelo canal que eu falei pra vocês. Então, vamos começar e vamos ver o que vai acontecer, mano. Ok, fofo, efeito sonoro fofo, véi. Tá, vamos lá, vamos jogar. Ok. Nossa senhora, isso aqui está assustadoramente com cara de jogo Flash, tá? Inclusive pelo próprio Comic Sans aí do texto, tá? Vamos lá. Lace teve um dia muito ocupado hoje. De manhã, ela vai atender a um piquenique no parque. Ela vai pra um piquenique no parque, né? Então, à tarde, ela precisa ir fazer compras. Finalmente, ela terá um date, no caso, né? Terá um encontro à noite com um cara mais fofo. Mas só tem um problema. Ela não faz a menor ideia do que vestir. Você pode ajudar a Lace a colocar as roupas mais bonitas para cada situação? Bom, eu vou tentar, né? Minha experiência com o jogo de vestimentas não é tão bom assim, mas enfim, vamos começar. Gostei das unhas também, Lace. Muito bonitas. O cabelo podia estar arrumado, uma penteada aqui ali, mas enfim, né? Vamos ver então o que vai acontecer. Eu gostei, inclusive, que ela está com... Meu Deus. Não, peraí. Deixa eu voltar isso aqui. Aconteceu alguma coisa aqui ou eu estou ficando maluco? Na hora que clicou de uma tela para a outra. Caraca! Vocês viram isso aqui? Meu Deus! Eu vou colocar mais uma vez aqui. Mano, o bagulho ficou em negativo do nada, velho. Eu estou com muita impressão que apareceu alguma coisa, mas enfim. Vamos lá. Piquenique no parque. Claramente assim você não vai, né? Deixa o cabelo bonito assim. Ok, o cabelo me lembra um pouco o cabelo da Misty do Pokémon. Tá, tem umas roupinhas interessantes aqui. Eu vou pausar para dar uma analisada nos looks. Tem a roupa de Capitã América. Dá para usar também, né? Ok. Esse jogo está me dando um leve desconforto pelos traços da lista. Eu não sei explicar exatamente o que é, mas... Eu não sei. Esses traços meio desalinhados, assim. Uma parada meio rabiscada está me dando um tom meio... Sei lá, está me deixando meio desconfortável. E também o fato dela estar meio acabadaça, por assim dizer. Parece que ela está machucada, sei lá, mas enfim. Tá, roupinhas. Ok, beleza. Agora a gente está mais decente, né, minha consagrada? Vambora! Bota uma roupa bonita aí. Uma roupa com Angel, tá? Ok, acessório para ficar no estilo. Eu iria de oclinhos, né? Mas já que não sou eu que estou... Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? O DFT Killer ali atrás, na floresta, velho? Eu estava olhando as roupinhas, do nada cortou para essa tela do piquenique. Aí eu estou vendo um DFT Killer ali atrás, bem escondidinho, diga-se de passagem. E, bom, tem uma foto realista de um piquenique, né, aparentemente. Bem bonito, diga-se de passagem. Olha, muita coisa nesse piquenique, velho. Eu tenho certeza... O que aconteceu? Volta isso aqui. O que aconteceu? Apareceu um texto. Eu te amo, Lacey. Apareceu um texto embaixo do rosto, velho. Ok, imagino que seja um stalker fantasma, velho. Ok, agora vai fazer compra no mercado, velho. Ó, é essa aí. Esse cabelo. Esse cabelo é o que eu escolheria, velho. Top demais, mano. Mano, esse jogo é muito jogo Flash de 2006, tá ligado? Eu estou abismado do quão realista isso aqui está para a época, tá ligado? Tá, Shopping Mall. Estou me sentindo viajando no tempo, numa experiência extremamente desconfortável. Mas, ainda assim... Nossa, mano... Eu já estava esperando aquele... Ai, já viu? Eu já estava esperando o meu texto, Lacey. Eu posso esperar para o meu texto, Lacey. Eu vou te... Eu vou te dar uma vez aqui, Lacey. Eu vou te dar uma vez aqui, Lacey. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, se eu fosse a Lacey, eu pegaria o meu celular, desinstalaria o Tinder e, para garantir, eu jogaria o celular na privada. De preferência, velho. Tá, claramente, para quem não entendeu, foi o Stalker atendendo, falando que ele mal pode esperar para ver a Lacey. E, bom, a música calma e tranquila só parou. Só morreu a música. Ai! Meu Deus! Tá, o Stalker está ali atrás. Vendo ela se... Nossa, que bagulho desconfortável, mano. Você podia respirar um pouco mais baixo, né? Meu ouvidinho é sensível. Estou ficando arrepiado. Ih, bugou o jogo! Jogo flash, mano. Agora está perfeito. Mais perfeito ainda. Olha essa imagem, cara, mano. Parece a miniatura de uma foto, velho, que você pegou na sua pasta de 2004. Está ligado, tirada num Nokia tijolão. Nem tirava foto, mas se tirasse ia ser... Por favor, ajude. Ele vai me matar. Você só percebeu isso agora, minha consagrada? Ai! Meu Deus! Nossa senhora! Nossa, mano. Puta que pariu. Puta que pariu. Quem está vendo esse vídeo de headset, entendeu porque eu tomei um puta susto. Eu achei que era a Ju batendo na porta. Mano, é aqueles efeitos tridimensionales de batida de porta. Tipo, se você está com o headset, você ouve ali e aqui. Mano, que negócio... Nossa, que negócio maldito, velho. Meu Deus do céu! Vou até voltar. Tá, tem alguém batendo na porta. Ai, que... Tem um presente... Tem um presente na sua porta. Tem um aviso ali embaixo, né? Bom, ok. Pelo menos já tem um presente. Ali fora... Eu não sei se parecem duas pessoas na janela ou se é só impressão minha, mas enfim. Tem um presente na porta. Eu não iria até a porta, Lacey. Ah, ele escolheu essa opção. Ah, que fofo! Tá, é um chocolate? É um... É um... Bom, parecia ser mais gostoso que chocolate. Olha, viu? Ai, ai. Eu acho que o Date chegou. Ele é muito fofo, diga-se de passagem. Eu estou apaixonado. Gente, gente, eu estou apaixonado. Eu vou casar com ele. É muito fofo esse Date, né? Ele está na porta. Se eu fosse você, eu pulava a janela e saia correndo, Lacey. Desse jeito mesmo. Foda-se, entendeu? Só sai, por favor. Caraca, esse jogo é desconfortável. Tá. Agora a música... Agora a música parece estar meio invertida, meio cagada. Mais cagada do que o que eu já estava. Por favor, não me faça ir lá fora. Por favor, por favor. Nossa, o jogador está pouco se lixando, mano. Deixa de pijama aí, velho. Se bem que a janela está aberta. Você podia fechar a janela, né? Então ela tem consciência de que, tipo, ela está sendo controlada, pelo visto, né? Ela tem consciência porque ela pediu para o jogador não fazer ela ir lá fora. O que você fez? Bom, você está lá. Caraca, que imagem cagada. Parece aqueles memes do Twitter, velho. Muito feio, mano. Desculpa, Lacey, mas você vai dar um rolê. Não foi. Não foi. O que foi isso que apareceu, mano? Meu Deus! Eu não sei nem se eu posso mostrar isso. Oi, Stalker. Oi, Stalker. Muito feio, velho. Eu comi... Espera aí. Eu comi as suas partes. Agora nós ficaremos juntos para sempre. Eu te amo, Lacey. Talvez até a próxima vez de você ir no banheiro, né? Até lá, né? Depois vocês não vão mais estar juntos, não. Ai, que nojo, velho. Deu um troço. Deu um troço. Deu um arrepiozinho, velho. Vai se lascar, velho. Maluco. E voltou para o jogo. Ah, eu achei fofo, cara. Eu achei muito fofo. Eu achei extremamente fofo, tranquilo, relaxante da época. Com certeza, sim. Nenhum tema pesado. Eu realmente estou surpreso, cara. Ok, galera. Apesar do desconforto, fiquem cientes que esse não foi o último jogo da Lacey encontrado aí que foi perdido pelo tempo, tá? Temos também um outro game encontrado chamado Lacey's Dinner, também traduzido aí para o jantar de Lacey, tá? Mas esse jogo eu vou trazer em outro vídeo. É um jogo um pouco maior do que esse aqui. Se vocês gostarem desse vídeo aqui em questão, que eu honestamente espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Apesar de ser um vídeo mais curto, o jogo em si realmente valeu a pena pra gente perder umas noitinhas de sono, né? Cara, é um jogo que trata com temas muito pesados, assim, brincadeiras à parte, tá? É um jogo bem bizarro, assim, que lida, obviamente, com pessoas stalkers e tudo mais. Você tem o desconforto da menina que, obviamente, sabe o que tá pra acontecer, mas ela sabe que tá sendo controlada e, basicamente, você só comanda ela pra morte, basicamente, né? Pelas mãos daquele stalker escroto, nojento. E eu gostei bastante, especialmente, quando ele aparece lá na cena do piquenique, que você já vê que ele já tá de olho nela desde o começo, cara. Bem bizarro, bem perturbador. E agora eu tô me perguntando o que diabos vai acontecer no segundo game, né? Bom, a gente vai descobrir isso em outro vídeo, tá bom? No mais, galera, espero que vocês tenham curtido mais uma vez, tá bom? Dito isso, me despeço por aqui. Valeu, fala até mais, é nóis e tchau!